E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Minecraft e hoje trazendo um Build Battle que vocês pediram pra mim. Vocês se inscreveram pra mim no Twitter. Júnior, faça o Build Battle e constrói o Shake. Gente, fazer um plug no Minecraft, será que vai dar certo? Eu nunca fiz um plug, mas tudo bem. Desafio dado, eu vou cumprir esse desafio. É desafio cumprido. E lembrando, gente, se vocês têm dicas de jogos, de temas de Build Battle aqui pra mim fazer, deixa aí nos comentários. Manda pra mim no Twitter, lembrando que na descrição do vídeo tá o link das nossas redes sociais, da nossa fanpage, do nosso Twitter, do meu, do Damirelli. Então, é só escrever que a gente vai tentar fazer algo bem divertido. E claro, se você quer que Minecraft volte pro canal com muita coisa bacana, entre elas o Buildão aqui, quem sabe até trazendo convidados, deixa já aquele like esperto. Se tá chegando agora no canal e não é inscrito, se inscreve. E aproveita e já ativa no sininho também, porque você sabe que o YouTube é meio bugado. Então, gente, vamos pro desafio. Vamos tentar trazer o shake aqui no Build Battle pra vocês. Bom, gente, o desafio, então, vai ser a gente fazer o shakeão. Será que vai dar certo? Nossa, não sei. Eu nunca fiz um pug, tá? Eu tava brincando aqui, tentando achar alguma coisa legal. E eu acho que ficou mais ou menos parecido. Eu quero que vocês me digam aí nos comentários se vocês gostaram ou não. E claro, gente, já lembrando, vamos apoiar aí, vamos todo mundo deixar aquele like aí pra gente poder trazer mais Build Battle. E quem sabe trazer convidados aqui também, pra gente poder jogar junto. Vamos tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou botar... Não sei se ele vai ser muito alto. Eu acho que essa aqui tá a uma altura legal. Eu acho que aqui dá pra gente já brincar mais ou menos com o tamanho do pug. Lembrando, gente, o shake é um pug. E o pug não é tão grande assim. Pelo que eu lembre, ele tem uma cara meia doida. Eu acho que vai ficar muito legal isso aqui, ó. Essa carinha com o focinho achatado. Vamos tentar botar três aqui. E claro, muito importante, não pode faltar o rabinho dele. Vamos tentar botar umas orelhinhas aqui do lado. Ah, eu acho que ficou legal. Eu quero fazer uma coisa que eu sempre vejo os outros fazendo e eu nunca fiz. Que é mexer com o banner. Base Color, tá? Ah, Ad Layer Square Bottom Right. Vamos tentar fazer isso aqui com preto. Deixa eu só ver. Ou porque... Ah, não tô com espaço livre. Então eu tiro isso aqui daqui. Vamos lá que o tempo é curto. A gente tem que conseguir fazer. Base isso. Bottom Right preto. Então eu pego... Ué, por que que não vai? Gente, como é que funciona isso aqui? Eu tô com dúvida. Eu quero aprender a usar os banners, gente. Black Bottom Right preto. Tá. Eu acho que ele já tá no meu inventário. Pera aí. Aqui, ó. Ô, boca aberta. Tum. Tá. Agora eu tenho que fazer um com o olho doido pro outro lado. Vamos de novo. Banner. Isso aqui é novidade pra mim, gente. É a primeira vez que eu tô usando esses banners. Vejo que muita gente usa top right. Não, tem que ser top left. Top left. Esse aqui, aqui. Tá. Então... Gente, fala a verdade. Não é um bug, tá? A gente pode melhorar botando um botãozinho de nariz. Gente! Adorei. Adorei. Muito legal, muito legal. Tá. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos botar aqui um pratinho de comida. Porque todo cachorro que se preza tem que ter comida junto. Então tu vem pra cá. Não. Vamos botar centralizado. Três. Um, dois, três. Não. Vamos fazer diferente. Vamos botar um osso aqui na frente. Então vamos pegar a tempo. Como é que nós estamos lá? Dois minutos. Tá. Até que nós estamos de boa. Pela primeira vez em um build battle. Eu acho que eu tô com o tempo legal, tá? Não tá centralizado. Aqui a gente consegue centralizar. Tá. Agora fazer o seguinte. Boni mil. Vamos trabalhar no cenário. Que a gente sabe que cenário é algo muito importante. Pra se valorizar. Vamos lá. Vamos botar aqui. Eu podia fazer uma casinha de cachorro, né? Ia ficar bem legal. O problema é o tempo, gente. Por que que esses build battle tem que ser tão rápido? Se fosse os... Cresce a árvore. Se fosse um pouquinho mais demorado, dava pra gente trabalhar tão legal aqui. Vamos. Cresce. Tira ali em volta. Cresce a árvorezinha. Pronto. Cresceu. Vamos lá. Botar uma aqui também. Cresce. Tá. Ah, gente. Ficou fofinho. Fala a verdade. Fala a verdade. Ó. Tá aí, ó. Ó o Sheikão, gente. Ó o Sheikão. Nossa. Eu gostei muito disso aqui. Eu gostei muito disso aqui. Show de bola. Tá aí, ó. Shake versão Minecraft. O que que vocês acharam? Curtiram a ideia? Ó. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês deixem mais ideias aí. Vamos tentar fazer... Quanto tempo nós temos? 30 segundos. Um, dois. Deixa aqui. Vamos colocar um potinho aqui, ó. Como se fosse um potinho de comida. Pronto. Só pra deixar mais legal. Ossinho. Cachorrinho. Ah, gente. Ficou cheio de... Ah, acho que até merece uma print, ó. Pera aí, ó. Tira aqui. Vamos tirar as informações da tela aqui. F1. Vamos fazer um print screen que merece. Essa aqui merece, gente. Será que a gente vai conseguir ganhar? Não sei. Vamos torcer. Hora da votação. Ah, ó. Esse aqui fez uma casinha de cachorro legal. Gostei. Pra não ser o cachorro em si, eu vou dar um good que tá legal. Gostei. Gostei da ideia. Ah, Mumu. Ah, é um cachorro que parece um coelho. Se esforçou. Mas eu acho que não ficou parecido com um cachorro. Tá mais pra um coelho que pra um cachorro. Ah, não. Tá um pouquinho... Oh, gente. Eu acho que desses daqui eu tenho chance. Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos ganhar? Ó, esse aqui se esforçou. Tentou fazer um cachorro colorido. Um cachorro vaca. Um dálmata. Merece um good. Merece um good. Ó, olha aqui o shakeão. Olha aqui o shakeão. Show de bola. Vamos lá. Merece um épico. Merece um épico. Será? Legendário. Gente, valeu. Valeu. Show de bola. Adorei. Adorei. O cara aqui fez um cachorro quente. Criativo. Criativo. Gostei. Gostei da ideia do cara. Hot dog. Hot dog. Ó, esse cachorro tá bonitinho. Esse cachorro tá bonitinho. Parece um ratinho com esse nariz, né? Mas eu achei muito legal. Vamos ver por aqui. Ó, esse aqui tá bonito. Esse aqui merece um good também. Muito bom. Muito bom. É legal ver como os outros imaginam os cachorros. Isso eu curti muito. E aqui tá... Esse aqui tá diferente. Vai levar um ok. Vai levar um ok. Não. Põe. Tá faltando cachorro, gente. Tá faltando. O que ele botou aqui? Não deu nem pra ver. Vamos ver aqui. Ah, esse aqui eu gostei também. Merece um good. Tá bonitinho. Tem até coleirinha. E essas coisinhas. Detalhes, gente. O pessoal faz detalhes. Ha, ha, ha. Conseguimos. Vou até botar um texto aqui, ó. Êêêê. Show. Show de bola. Mostra aí, gente. Ó. Desafio dado. Desafio cumprido. Vocês pediram pelo shake. E o shakeão tá aí. Muito bom. Então, eu quero ver todo mundo aí já dando a dica de o que vocês querem pro próximo vídeo. Será que a gente vai conseguir mais um legendário? Será? Será? Depende de vocês. Bom, gente. Se vocês estão se divertindo com esse vídeo, se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem com seus amigos, chamem seus amigos aqui pro canal. Vamos se divertir junto. E essa semana vai ter muita coisa bacana de Minecraft. Então, fiquem de olho. Gente, por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. 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 Tchau.